Bem gente, estou aqui com o Neto do Berrante, falar um pouquinho aqui sobre a trajetória dele aqui, o que ele faz aqui em Feira. Neto, bom dia. Fala um pouquinho mais da sua história aqui em Feira. Eu sou o vaqueiro Neto do Berrante e estou sempre mantendo essa cultura viva. Onde sou neto de vaqueiro, sou filho de vaqueiro. E hoje a gente percebe essa segurança, esse amor que a gente tem além da cultura. Esses 180 anos da emancipação política de perfeição. A gente percebe que cada dia o amor, a cultura, o amor que nós temos e carregamos. Só temos que agradecer a Jesus Cristo por permanecer a cada dia nessa Feira de Santana, os olhos d'água da cruceira, o sertão rico e maravilhoso. Neto, você vai fazer o que aqui hoje no mercado de arte? Eu vou me apresentar que eu sou o tocador de Berrante de Feira de Santana, um simples tocador, ele toca 12 anos. São 12 prêmios, não me sinto melhor, mas estou sempre aí, mantendo essa cultura do Berrante. Neto, qual é a mensagem que você dá para a Feira de Santana, aniversário de feira, 189 anos? Se percebe, se avalia na emancipação política, esses 189 anos, a gente só tem que agradecer por essa fartura que nós temos dos olhos d'água da princesa do sertão. Nessa positividade maravilhosa, onde a gente se engrena a cada dia. E só agradecer por essa fartura que a gente vive, por Feira e ao redor dos 417 municípios. Mas a Feira de Santana hoje é destacada nessa riqueza nossa nos rios e das nascentes. Neto, agora um toque do Berrante, em homenagem ao aniversário de Feira de Santana. Neto, agora um toque do Berrante, em homenagem ao aniversário de Feira de Santana. Neto, se as pessoas quiserem te encontrar, a rede social, telefone para contato. É 9175-2592 e só o contato é esse mesmo. Você faz apresentações, né? Sim, sempre me apresento, na administração das coisas, na cultura, mantendo esse equilíbrio, e o instrumento psicológico. Principalmente em um momento desse de maravilha, que a gente volta a retomar a produção, não só do Feira de Santana, mas do distrito, o que vamos dizer, desse Brasil maravilhoso. Valeu, Neto. Obrigado. Boa sorte.